Música Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E lembrando, se você não é inscrito ou é inscrito aqui no canal Mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza? Não esquece de ativar o sininho Que é muito importante, rapaziada, pra você não perder nenhum vídeo do canal Então mano, se você não é inscrito, já se inscreve Não esquece de deixar o seu like Demorou, mano? Deixa o seu like nesse vídeo Mano, é de graça, velho, é de graça Então deixa o like, lembrando que não é inscrito Já se inscreve no canal Lembrando que a gente está rumo aos 4 mil inscritos Então mano, se inscreve aí se você não é inscrito E se você é novo, mano, seja muito bem-vindo Aí no canal, demorou? E é o seguinte galera, hoje mano, estamos aqui começando mais um vídeo pra vocês Vocês podem ver que eu estou num ambiente meio diferente do normal, beleza? Porque hoje galera, eu vou estar gravando um vídeo pra vocês Exatamente depois de uma semana sem postar vídeo aqui no canal, mano Uma semana, mano, eu fiquei uma semana sem postar vídeo pra vocês, mano Tipo, sem postar vídeo nenhum Então hoje eu vou estar postando vídeo aqui pra vocês, né mano? Eu nem assisto esse vídeo, vai pro YouTube Então mano, se você está assistindo esse vídeo É porque deu certo, né mano? É porque, né mano? Eu gravei e é porque deu certo tudo, tá ligado? Edição e tudo, porque o assunto do vídeo vai ser esse Então vamos lá galera, começar a conversar Que eu penso que vai ter um papo com vocês Na verdade eu sempre faço um vídeo desse, né mano? Batendo um papo com vocês Eu sempre faço um vídeo assim, né? Tipo, conversando com vocês, né mano? É, falando o que aconteceu, né? Enfim, mas não aconteceu nada demais, certo galera? Fiquem, não, fiquem tranquilos Que não aconteceu nada demais O que acontece, galera? Eu não sei se vocês sabem aí, né mano? Mas aí eu já produzo vídeo no YouTube aí, mano Já vai fazer exatamente Acho que muito tempo aí, tá ligado? Uns dois anos por aí Que eu produzo vídeo aqui no YouTube, certo? Galera, vai fazer muito tempo Que eu produzo vídeo aqui no YouTube Eu já tive outro canal, né mano? Eu já falei em diversos vídeos Só que eu acabei perdendo esse canal, certo galera? Acabei perdendo Tipo, mano Derrubando Não consigo acessar mais o meu canal Não consigo nem lembrar sequer Tipo, meu e-mail Eu lembro meu e-mail, tá ligado? Só não lembro a minha senha Então tipo, não tem como recuperar meu canal Então pra quem não sabe Eu comecei esse outro canal, né? Já vai fazer o que? Um ano mais ou menos que tem esse canal E tipo assim, galera Eu já vim produzindo Já produzi Cento É, ó Cento e quarenta Cento e quarenta e oito vídeos Eu acho Eu já produzi muito vídeo, tá ligado? Só que isso pra mim não é nada Porque no meu outro canal Já produzi setecentos vídeos E hoje a questão a gente vai falar Sobre uma coisa que Que sobre os vídeos aí, tá ligado? Eu sei se vocês percebem, né galera Se vocês percebem Mas toda vez, mano Que eu gravo, galera Eu gravo e tal E eu fico sumido por uma semana Mais ou menos, tá ligado? Tipo, eu gravo e sumo por uma semana Dua semana, tá ligado? É, e tipo Isso acontece Frequentemente, tá ligado? Porque assim, galera Eu vou explicar uma coisa pra vocês Pra quem não sabe, né mano Eu gravo no celular, certo? Isso não é Não é de sempre, tá ligado? Eu sempre gravei no celular Nunca gravei numa câmera profissional, tá ligado? Nunca na vida Gravei numa câmera profissional, tá ligado? Mas Eu creio que um dia, mano Eu vou conseguir realizar uma câmera profissional Quero muito ter uma Só que por enquanto A gente tem que improvisar, tá ligado? Mas enfim, galera Então, tipo assim Eu produzi no vídeo faz tempo E galera, assim Eu gravo com o meu celular, certo? Pra quem não sabe Eu tenho um J5 Prime De 32GB, certo? É um baita de um celular, tá ligado? Não é aquele celular Nossa, que celular, tá ligado? Mas é aquele celular, mano Que dá pra você quebrar o galho, tá ligado? Enfim Então, tipo assim, galera É Tipo Eu comprei esse meu celular, galera Já tô com ele Já vai fazer exatamente um ano Acho que dois anos por aí É Por aí que eu tô com ele Já faz bastante tempo que eu tô com ele E desde então, galera Eu comprei ele usado, tá ligado? Exatamente Eu comprei ele usado, galera Tipo assim Eu paguei Na verdade É, eu paguei, né? Eu dei uma juntada na grana Eu dei uma juntadinha de dinheiro Só que o resto foram os meus pais que me ajudaram É Tipo Eu juntei um dinheirinho Só que, galera Eu ia comprar Na época Eu ia comprar Um Moto G, tá ligado? Pra quem não sabe que celular é esse, mano Um celular que, pô Gosto muito desse celular Só que Tipo Só que, cara A galera fala tanto mal, assim Do celular, tá ligado? Que eu penso Nossa, será que o celular é bom e tal? Aí, galera Eu tava pensando em pegar um, galera Só que, tipo Cara O previsto tava pra eu pegar Um outro ano, tá ligado? Pensei Ah, mano Vai demorar muito Aí, como eu sou muito apressado com as coisas, galera Tipo Eu sou muito apressado, tá ligado? Eu fui lá e comprei esse celular Usado, galera Usado Eu paguei Acho que uns 300 reais Sem brincadeira Eu paguei uns 300 Por aí Eu não lembro, né? Quantos que eu paguei na época Eu não lembro Faz muito tempo, tá ligado? Eu sou muito ruim de guardar essas coisas Então eu paguei mais ou menos por aí, tá ligado? Eu paguei Essa faixetória Aí, galera Eu fui lá Eu cheguei lá Paguei, mano Eu fui vendo o celular Gostei E esse celular, galera Pra quem não sabe Na loja Que é, tipo Você vai lá na loja E você cobre o celular Você tira da loja Tipo É como se você estivesse tirando um carro da concessionária Tá ligado? É mais ou menos pra esse lado, galera Aí, tipo Ele vale em média De uns Eu acho, galera Deixa eu pesquisar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vou pesquisar aqui, galera No computador Porque Aqui dá pra gente ver, né, mano É Quantos que custa um J5, tá ligado? Vou pesquisar aqui pra vocês, galera Ó É J5 Prime, galera Que é o meu aqui Vou pesquisar aqui, galera É Samsung Vamos ver, galera Ele deve custar em média hoje Uns Sei lá, mano Tipo uns mil reais, galera É É, deixa eu ver aqui, mano Eu não tô conseguindo achar Mas eu creio Que é mais ou menos Seu faixa tora, tá ligado? É, galera Tem aqui, né, mano Tipo É 800 reais Mas é que é no site, tá ligado? Então, tipo Na loja Você ir na loja Faz muita diferença, tá ligado? Então, tipo assim, galera Na época É Foi Eu paguei Tipo Esse preço, tá ligado? Aí tá Paguei esse preço e tal Aí, galera Como vocês sabem Quando você compra um celular Tipo Mano Ele não é mais aquela coisa, tá ligado? Tipo Ele não é aquela coisa Quando você compra, galera Na loja É totalmente diferente, mano Ele roda Você compra Pra ele ver em tudo lisinho Roda tudo lisinho, tá ligado? É No meu caso, não, galera Como é quando você compra um celular usado Tipo Você compra usado, mano A pessoa que teve Não que eu falo que a pessoa Detonou o celular Mas a pessoa, mano Ela já comprou E tipo Ela ficou com o tempo E com o tempo, galera O celular vai Tipo Vai, mano É Como eu posso falar Ele vai travando, tá ligado? Não tem como você comprar um celular E com o tempo Ele não vai travando Tipo Eu acho que todos os celulares é assim, tá ligado? Se eu estiver falando Falando Né A abobrinha Me desculpem, tá ligado? Mais ou menos Menos assim Então, tipo assim Se eu tivesse comprado o meu celular Pela loja É Tá certo Hoje ele Estaria travando Travando um pouco Mas Não teria travando Igual o meu Aí você pergunta Pô, Victor Mas a mesma Mas você grava um vídeo Fala sobre isso E o que seu celular tem a ver com isso Você sempre faz um vídeo É Falando a mesma coisa Disso, de aquilo Só que, galera Aqui no meu canal, gente Eu falo tudo a verdade Eu nunca minto nas coisas Eu falo tudo a verdade E sobre o meu celular, galera É O meu celular tem a ver com a história assim Dos vídeos, tá ligado? O que acontece, galera? Toda vez que eu gravo um vídeo Mano Não é de hoje Vem acontecendo Frequentemente, tá ligado? Eu gravo um vídeo, cara E tipo Eu edito, tá ligado? Eu não tenho editor Eu edito Né, mano? Só que às vezes eu peço pra uns amigos meus Eu edito pra um simples fato De que, galera Meu celular trava na edição, galera Eu também De quando eu editar um vídeo, galera Meu celular trava Aí vocês perguntam Pô, Vitor Então como que esse vídeo Tá no ar? É porque, mano Às vezes ele trava Às vezes ele não trava, tá ligado? Mas tipo assim Meu celular Eu não sei explicar, galera Como que funciona Mas tipo Ele trava, tá ligado? E isso, galera É Faz com que eu consigo Gravar Eu gravo vídeo Só que daí eu mando pra edição Aí eu perco Tipo, resumindo Eu perco meu tempo à toa Eu perco meu tempo gravando Se eu não consigo lá Aí eu vou mandar pra edição Faço tudo certinho E acaba aqui dando nisso Tá ligado? Então por isso Que o canal às vezes Fica sem vídeo, galera Por ser pensado De que o meu celular Ele não colabora na edição Certo, galera? Tipo assim Ele não colabora, tá ligado? Ele não colabora na edição Então às vezes Tipo Às vezes, mano Eu fico sem eu postar vídeo Porque ele Não colabora na edição, galera Ele não colabora na edição Então tipo Eu não sei mais o que fazer Tá ligado? Já limpei meu celular Mas ele trava às vezes Tá ligado? Tipo assim Ele não trava assim Tipo Eu falo Nossa, travam demais Mas ele dá aquelas travadinhas E cara Pra quem me conhece E pra quem me conhece Sabe que eu odeio Quando as coisas travam Tá ligado? Eu já fico bravo Porque eu me irrito muito fácil, galera Então tipo assim Se ele trava na edição Eu já fico bravo Porque cara Eu perco meu tempo Tá ligado? Não que gravar vídeo Ser chato Gravar vídeo é legal Só que você imagina, galera Você perde seu tempo Você fala lá no vídeo Tá ligado? Você Você edita Depois, mano Você faz capa Do vídeo Tá ligado? É foda, galera Então tipo Às vezes, né mano É foda Então tipo Por isso que eu falo Pra vocês, né mano Que Pô, galera Celular às vezes é foda Tá ligado? Mas tipo assim, galera Eu quero muito em breve Comprar um celular novo Tá ligado? Eu quero pegar um celular Mais pá Tá ligado? Não que o meu celular Se tivesse ruim Não estou falando isso É que galera Eu peguei um celular usado Tá ligado? Então celular usado Não é Não é aquela coisa De quando você compra o celular Na loja Tipo Tá ligado? É totalmente diferente Então mano Eu pretendo muito Pegar um celular Galera Muito mesmo Eu pretendo pegar um celular Que cara Que dê pra mim Gravar vídeo Que dê pra mim Gravar gameplay Tipo Vocês pensam assim Por que que eu não gravo Gameplay pro meu canal Tá ligado? Porque é por simples satis Galera Se eu gravo um vídeo De gameplay Mano Vé Trava tudo Tá ligado? Trava tudo Então não tem o que eu fazer Eu fico muito bravo Quando acontece isso Tá ligado? Tipo É Sei lá galera Então tipo É Esse vídeo que eu estou fazendo Não é vídeo Não é vídeo Tipo de De Né De desculpinha Tá ligado? De ficar assim Não sei o que Não sei o que Tá se passando de coitadinho Não galera Eu estou falando a realidade Mano Aqui nesse canal A gente fala a realidade A gente não fala nada Não é nada mentindo Não é vídeo fake Não é nada Eu estou falando Pura verdade Tipo A galera que não quiser acreditar Mano Beleza Não quer acreditar Beleza Tipo pra mim Tá ligado? Nem ligo Mas a galera que acredita Mano Melhor ainda Tá ligado? É Só que esse vídeo Não é vídeo fake Tá galera Não estou fazendo Não estou pagando de coitadinho Só estou mandando a realidade Certo galera? Pra quem conhece Né mano Sabe que eu sempre falo A verdade Certo? Às vezes Às vezes eu dou uma zoada Mas isso que eu estou falando É coisa séria Certo galera? Então tipo assim Às vezes não sai vídeo É Não é porque eu estou com preguiça É Às vezes eu fico com preguiça De gravar vídeo E tal Assim Eu confesso Que eu tenho preguiça De gravar vídeo Mas eu gravo galera Eu gravo Mas meu celular não colabora Galera Não colabora É Então é mais ou menos isso Que eu queria passar pra vocês Esse vídeo é mais Né mano Conversando com vocês isso Se deu certo Se esse vídeo Se você está assistindo esse vídeo Mano Eu tenho certeza Que deu certo na edição Tá ligado? Então Na verdade Espero que vocês Terem me entendido Certo? Então é isso aí Beijo galera Lembrando Pra quem não me segue No meu Instagram Galera Segue lá no meu Insta Vai estar aqui na descrição Do vídeo Mano Victor Gabriel YT 4K Segue lá mano Dá aquela moral Vou tentar chegar 200 seguidores lá no Instagram Tá deixando ele aqui na descrição Vou estar colocando aqui O link Na descrição Pra você ir lá Eu vou estar colocando No link na descrição E você vai estar caindo Lá no meu Instagram Tá ligado? Tipo Você clicou Pronto Você vai estar no meu Instagram Então vai adiantar Para o meu Instagram Não mudou? Então faz o seguinte galera Vou finalizando o vídeo Pra que você gostou do vídeo Deixa o like E não esquece de se inscrever Com o canal Pra gente chegar A 4 mil inscritos Galera 4 mil Mano É 4 mil inscritos Galera 4 mil Mano Vamos tentar chegar Chegar pelo menos A 5 mil inscritos Até o final do ano Mano Eu quero ver se vocês são Mano Eu quero ver se vocês são foda Galera Mano Vamos tentar chegar A 5 mil inscritos Até o final do ano Será que a gente consegue? Não sei Mano Depende Muito de vocês Também depende de mim Né mano Porque Eu não produzi no vídeo Como que a galera Vai se inscrever no meu canal Então Aí se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Então até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou Espero que vocês tem entendido Não sei se vocês entenderam Esse vídeo Mas espero que vocês tem entendido Se entendeu É isso aí Deixa o like Tamo junto Agora Até o próximo vídeo Falou